Se você é um idiota, esse vídeo é pra você Primeiro de Abril Dia da mentira, gente Calma aí, você não é idiota, mano Você só é bem-esto, um imbecil Um cara que gosta de zoar Um cara que gosta de ficar zoando as pessoas É primeiro de Abril, mas eu não achei meme pra fazer no vídeo de hoje Então, tô fazendo vídeo básico Eu tava até planejando, primeiro de Abril vai ter um vídeo sobre pegadinha Só que eu não achei pegadinhas Então, mudei o horário Então, gente, feliz primeiro de Abril Dia da mentira, se você é um mentiroso Parabéns pra você, você é o seu dia Parabéns pra você, é seu dia Parabéns pra você, esse é o seu dia Gente, então se inscreve aí no canal Vai deixando o like, beleza? Tamo junto, é nóis e é isso Nossa, pior que eu tô fazendo isso Tipo, tem uma pessoa ali me olhando, mano E a pessoa deve estar, tipo Nossa, verdade, que merda é? Essa dúvida Com certeza, né? Bem, então, gente Hoje eu vou falar sobre pessoas idiotas O título tá pessoas idiotas Na thumb tá pessoas idiotas Então eu vou falar sobre pessoas idiotas Pessoas idiotas Aquelas pessoas que gostam de ficar zoando Para de fazer barulho aí? Pessoas que gostam de ficar fazendo bullying com a pessoa É uma pessoa babaca Idiota, esse negócio, né? Pessoa que gosta de ficar rindo Da pessoa que tá estudando Então eu vou falar dessas pessoas, mano Cara, desculpa Pra que você zoa uma pessoa Que está aprendendo? A pessoa, tipo, você já tá expert Você já sabe tudo lá Aí você fala, caraca, mano Aí você vê uma pessoa aprendendo Em vez de você chegar lá na pessoa e falar Caramba, mano Parabéns Você tá aprendendo Aí, ó Vamos ser um de nós aí Não, você fala assim, ó Tá aprendendo aí Que trouxa, mano Não vai nem conseguir ser otário Mano, pra que isso, cara? Não É sério Não, eu tô falando isso na real, véi Eu tô falando na real Se você tá pensando Que eu tô tipo Ai, tá falando não sei, né? Não Eu tô falando na real Por que, gente? Pra que isso? Pra que? Mano, se o cara tá aprendendo Pra que você tá indo lá zoar o cara? Pra que? Hum? Mentira Não, na real Na real Ó Só por isso Se inscreve aí no canal Deixa o like Tô mexendo muita mão nesse vídeo Meu Deus do céu Tá um negócio doido aqui Pelo amor de Deus Tem aquela pessoa que também Que fica fazendo bullying com a pessoa Pessoa que fica fazendo bullying com a pessoa É uma pessoa idiota Uma pessoa babaca Uma pessoa que Não pode viver a sociedade Mano, pra que essa pessoa fica zoando Pessoa não Fica fazendo bullying com a pessoa Pessoa tá gorda Pessoa tá obesa Mano, isso pode ser um problema da pessoa, véi O que você tem a ver com a vida da pessoa? Pra quê? Me diga O que você vai ganhar Chegar na pessoa e falar E aí mano, você é mó gordo seu Olho de poço Pra que isso mano? Que bullying Mano, a pessoa fica fazendo bullying Porque a pessoa é gorda Fica fazendo bullying Porque a pessoa Ou é magra Tipo eu Eu já sofri bullying também Pessoa que tipo É muito quieta Porque aquela pessoa que é estranha na escola Que tipo Você fica até com medo Você queria até amizade com essa pessoa Vai saber se ela não tira uma bazuca Dali e explode todo mundo na escola Então Vai saber né Não tô falando isso Mas vai saber Babaquice Por quê? Para de ficar fazendo babaquice com a pessoa Mano, pelo amor de Deus A pessoa Tipo Não, isso aqui Às vezes até é uma zoeira Meio que legal Tipo A pessoa tá jogando Free Fire lá E a pessoa vai lá E desliga o Wi-Fi Tem aquela pessoa também Que tipo A pessoa tá De boa Comendo a comida A pessoa vai lá E É isso aí É questão de Mano Ah, que doido Me diga O que é nesse Não, qual é a necessidade Não precisa disso Não A vida Te fez essa escolha Você se sente bem Ficar fazendo mal Para as pessoas Você se acha engraçadão Então Você se acha o topzera Da escola Você fica ali Aí Eu vou ficar batendo moleque Eu vou ficar zando moleque Mano Para com isso Vamos tentar acabar Com o bolho Acabar com a babaquice E acabar com a idiotese Essa palavra não existe Não usa na redação Do neném Vamos acabar com isso Porque pelo amor de Deus Isso tá muito chato Muito Isso Causa Muita depressão Para a pessoa Ansiedade Você sabe A ansiedade Não pode matar Mas depressão mata A pessoa Fica tão abalada Mas tão abalada Que ela pode até morrer Então Toma cuidado Que você possa zoar Porque você não sabe Como tá Indo a vida dela Talvez Tipo Os pais dela Brigou Durante A noite Essa pessoa Vai pra escola Pra tentar se acalmar E chega um babaca Que nem você E vai lá E humilha a pessoa Fica fazendo babaquice Fica fazendo bully Aí o moleque fala assim Mano Minha vida não faz mais sentido Então dane-se Meus pais brigam Chego na escola Pra estudar Um cara vai lá E faz maldade Comigo O pessoal Sai na rua Os caras Ficam tudo zoando Mano Isso é muito chato É chato Mano Isso é chato Num nível Que Mano Para com isso Primeiro você Conhece a pessoa Mano E também Você pode brincar Com a pessoa Você pode até zoar Ela até ser gorda Mas se ela Estiver brincando Com você também Que aí Tipo É que nem meu amigo A gente fica zoando Nossa mãe Tipo A gente fica zoando Mas fala assim Mano É zoeira Tá todo respeito A gente fica tipo Zoando mesmo Então Se você brinca Com uma pessoa E essa pessoa Não tá gostando Tá se comando E fala Para por favor Cara Pelo amor de Deus Mano Para Porque Mano É real Tem pessoas Que tipo Tá sentada lá Nunca da escola Ela tá meio Que tipo Com a cabeça baixada Aí Talvez ela possa Tá dormindo Mas Se você ver Que ela tá meio Abatida Não tá feliz Não tá Tipo Não tá socializando Com outras pessoas Só para Por favor Não vai mexer Com essa pessoa Porque Alguma coisa Pode estar acontecendo Na vida dela Ou melhor Chega nela E conversa Se tá fazendo Alguma coisa Pergunta se tá bem Tenta abrir uma conversa Pra ele Tenta chamar os amigos Chega perto dele E conversa Tenta criar uma boa amizade Que com isso Você vai espalhando Uma boa atitude Do sol Tá bom Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreva no canal Eu vi isso Num site E eu fiquei revoltado E aí eu falei assim Eu vou trocar o primeiro de abril Como pegadinhas Amanhã pode até sair O vídeo de eu falando O primeiro de abril Esse negócio Tá bom Mas hoje Primeiro de abril Eu troquei o vídeo De pegadinha Pra falar sobre esse assunto Que eu achei Que era mais importante Tá bom Então se inscreva no canal Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra todo mundo Pra todos os seus amigos Saberem Tá bom Principalmente Manda pra aquele cara Que é babaca Na escola Que vai ficar fazendo bullying Manda pra ele Tá bom Ou pra ela também Tem meninas que zoa Pra caramba também Faz bullying também Com outras meninas Tá bom Então Tamo junto É nóis E Falou Tchau Tchau